Ontem, conforme a senadora Anamélia acaba de registrar, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 410 a 63 votos e uma abstenção o relatório do deputado Aldo Rebelo, instituindo um novo Código Florestal para o Brasil, que revoga o texto em vigor, a Lei nº 4.771, de 1965. Mudanças significativas foram introduzidas na legislação atual. As principais são a legalização do uso de algumas áreas de proteção permanentes, já ocupadas com produção agrícola, desde que tenha ocorrido antes de junho de 2008, e a passagem para os Estados do poder de estabelecer que outras atividades agrícolas não precisam ser removidas das APPs. Além dessas, outras alterações no Código foram aprovadas pela Câmara. As faixas de proteção nas margens dos rios passam a ser medidas a partir do leito regular e não do leito maior nos períodos de cheia. A exceção é para os rios estreitos, com até 10 metros de largura, para os quais o novo texto permitiu, para aquelas margens de rio totalmente desmatadas, a recomposição de 15 metros, ou seja, para rios de até 10 metros de largura, onde as áreas de proteção permanente estão preservadas, continua valendo o limite de 30 metros para nos rios totalmente sem matas, se aliar o produtor deverá recompor 15 metros. Nas áreas de proteção permanente de topo de morros, montes e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação superior a 25 graus, é permitida a manutenção de culturas de espécies lenhosas, como uva, maçã e café. Os proprietários que tiverem multas, mas que decidiram regularizar seu imóvel, recuperando as APPs e a reserva legal, terão a multa suspensa. Para fazer jus a essa suspensão, o proprietário rural deverá aderir ao programa de regularização ambiental a ser instituída pela União e pela União.